Música Forte Deus, conselheiro maravilhoso Emmanuel, Deus conosco E reinará, reinará Para sempre reinará Música Forte Deus, conselheiro maravilhoso Emmanuel, Deus conosco E reinará, reinará Para sempre reinará Música Forte Deus, conselheiro maravilhoso Emmanuel, Deus conosco E reinará, reinará Para sempre reinará Para sempre reinará Música 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 Maravilhoso 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 Emmanuel, Deus conosco Maravilhoso 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 Emmanuel, Deus todo o sol, pra sempre o nosso bem. Aleluia!